Amados, boa noite. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos nos unir a você, nós da família, evangelizar nossa missão para nos colocar diante do nosso Deus, com o coração rendido, agradecido por tantas bênçãos recebidas neste dia. Para começar esta oração da noite, eu quero convidar você a já ir se colocando em oração, pedindo que o Espírito Santo venha visitar o teu coração, venha te iluminar para que você consiga lembrar de todos os momentos deste dia. Aqueles que foram alegres, aqueles que foram não tão alegres, aqueles que foram de momentos de raiva, de ira, de talvez ingratidão da sua parte, tristeza, enfim, nos ilumina o Espírito Santo, para que nós possamos colocar todo este dia, tudo aquilo que nós vivemos hoje, todos os sentimentos que nós tivemos nas mãos do nosso Deus. Queremos te entregar, Senhor, toda alegria, toda paz, toda impaciência, toda tristeza, todo desespero, toda raiva, enfim, tudo aquilo que nós sentimos hoje, Senhor, nós queremos entregar a ti. Queremos primeiramente te agradecer por este dia. obrigado, Senhor, pela oportunidade de viver mais este dia. A graça e a bênção de estarmos vivos. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo alimento, obrigado pelas pessoas que estiveram ao nosso lado neste dia, obrigado pela nossa casa, obrigado, Senhor, por tudo que nós vivemos hoje. e queremos também te entregar aqueles momentos que não foram tão bons, Senhor, para que o Senhor cuide, para que o Senhor cure, para que o Senhor venha ao nosso encontro, nos ajudar, Senhor, para que amanhã estas situações difíceis sejam amenizadas, sejam curadas, Senhor, sejam restauradas pela tua mão, Senhor. E queremos também pedir perdão, perdão, Senhor, por toda ingratidão, por todo momento que nós não agradecemos, que não percebemos a tua presença ao nosso lado, que não percebemos o quanto o Senhor cuidou de tudo para nós. Ainda que nós recebemos alguns nãos hoje, esses nãos também podemos colocar como bênção da tua parte, Senhor, ainda que nós não conseguimos entender. Então nos perdoe, Senhor. Nos perdoe porque em muitos momentos nós somos egoístas e esquecemos de agradecer, Senhor. Por isso, nesta noite, nós queremos colocar tudo isso nas tuas mãos, tudo aquilo que nós vivemos hoje, Senhor. Queremos que o Senhor prepare o dia de amanhã, queremos que o Senhor nos dê a bênção de viver mais um dia, queremos que o Senhor nos ajude a estar ao teu lado, a rezar, a invocar o teu santo nome, invocar o teu Espírito Santo, nosso anjo da guarda, para que nós possamos caminhar juntos, Senhor. Porque sozinhos, sozinhos nós fazemos tudo errado, sozinhos nós temos a tendência de fazer aquilo que é só de nossa vontade, não conseguir os teus planos e os teus sonhos para nós. Fique aqui na nossa casa nesta noite, nos abençoe, abençoe os nossos familiares, os nossos amigos, os idosos, os doentes, os desempregados. Abençoe a todos nós, Senhor, que os teus anjos acampem aqui conosco e que a nossa Mãe Maria também nos dê nesta noite a tua bênção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Uma santa noite, todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.